Aquele velho homem só plantou a paz em toda a sua vida Estava aqui almoçando com ele e depois do almoço a gente ia porque ele atendia as pessoas lá no centro e ele atendia de duas às seis lá no grupo da prece e quando nós íamos saindo ali ele falou assim espera aí um instantinho eu fiquei olhando, a porta estava aberta, fiquei olhando ele abriu uma gaveta e ficou procurando umas coisas ali na gaveta e eu ali aguardando ele vir ele pegou alguma coisa e botou no bolso aí falou, podemos ir, nós fomos fomos lá, tinha aquela fila normalmente aquelas mães que tinham perdido os filhos naquela esperança de receber uma mensagem e nós ficávamos assim em volta deles sentados quando de repente chega uma senhora que estava na fila e diz assim para ele Chico, eu sou do Nordeste, fiz uma longa viagem para chegar até aqui eu já mandei várias cartas para você com foto do meu filho e eu estou desesperada, queria uma mensagem dele mas você nunca me mandou resposta nenhuma, então eu essa semana sonhei com meu filho dizendo que eu viesse aqui, que ele iria mandar uma mensagem por você aí ele olhou para ela assim, botou a mão no bolso, tirou um retratinho, três por quatro e disse assim para ela, é esse o seu filho? olha a mulher chorava, meu Deus Chico, como é que você foi trazer logo hoje que eu vim aqui o retrato do meu filho, resultado, essa senhora à noite recebeu uma mensagem realmente do filho então foi assim uma prova, é uma mediunidade autêntica realmente eu considero Chico Xavier o maior médium de todos os tempos a palavra de esperança em momentos de emoção mensagens de amor ele levou aos corações